muito boa noite a todos e a todas vocês estão no programa 15 de discos edição número 16 aqui no canal da twitch tv da lab fantasma para quem não me conhece sou de gna que sejam muito bem vindos certo antes de eu chamar a minha convidada de honra queria dar um salve para vocês para quem ainda não é sub do canal da lab fantasma e quer ser um sub é muito simples entra no site da twitch.amazon.com e por apenas 9,90 você vira um twitch prime a partir de você virar um usuário do twitch prime você escolhe o seu canal favorito que é o da lab fantasma óbvio e com isso você tem direito a acesso exclusivos de conteúdos exclusivos que a gente está vem produzindo aí na twitch tv e também você tem acesso ao amazon vídeo que é a plataforma de streaming da amazon onde você encontra várias séries legais vários vários filmes vários shows e também qualquer compra que você for fazer pela amazon o frete é gratuito certo eu vou chamar a vinhetinha depois eu vou falar qual que é a meta de subs da da semana e a gente volta muito boa noite tá se a reis boa noite gente dizer que que honra estar aqui no seu programa honra é minha honra é minha toda minha toda minha é muito feliz de ter que você ter aceito convite e e antes de mais eu sempre faço isso eu sou muito sou muito eu sou muito como posso dizer sou muito emotivo sou muito emotivo às vezes e eu fico muito feliz todos todos convidados que eu faço isso que eu conheço há bastante tempo eu fico muito feliz por de ter acompanhado o seu corre desde desde quando você só dançava e começou a cantar e hoje você será artista grande na nossa música brasileira eu queria agradecer de verdade a sua presença aqui com a gente hoje no programa fiquei emocionada tô emocionada não posso chorar porque eu passei sombra azul hoje nossa mas lembra a gente na clash na terça-feira religiosamente toda terça-feira e eu lembro nem sonhava nem sonhava tudo isso ia rolar eu não vou dizer que foi o primeiro mas acho que foi uma das suas primeiras apresentações na rock master no grutas que tava tendo uma batalha e você tocou depois da batalha e antes do meu set tipo umas três da manhã não tinha saído o ep ainda o primeiro e eu lembro que você tocou rap jazz é radinho e mais uma que eu não lembro mas eu sei que foram três ou quatro músicas e a galera pirou assim o som tava horrível eu lembro mas a galera pirou foi muito louco foi muito vibes quando eu comecei a cantar a rimar a galera da dança que já me conhecia porque para quem não sabe eu comecei a dançar com 14 anos eu tenho tempo quando eu fui para são paulo morar em são paulo que eu fui porque eu ganhei uma bolsa pro uni e fui estudar tecnologia e design de moda eu acabei eu fui pensando que eu ia parar só que eu encontrei toda a galera da dança que eu já encontrava nos festivais e tudo mais e como e comecei a conhecer novas pessoas como uniac por exemplo foi que em 2010 eu tinha 20 anos 2010 2010 2010 quando eu fui foi 2010 e aí quando rolou essa festa já era 2013 eu acho que eu acho que eu já tinha lançado meu rap jazz só o ep que não tinha saído ainda o ep não tinha saído mas o rap já tinha lançado meu rap jazz sim eu lancei em 2013 foi um ano antes do ep e então acabei tendo toda essa sua vivência em são paulo de música de dança de hip hop né da cultura hip hop assim e do encontro né que que proporcionava entre dançarinos de jays mcs todo mundo junto dançando curtindo depois indo todo mundo comer todo mundo comer no estadão comer no estadão então tem essa vivência aí tô feliz de poder também tá acompanhando o seu corre que é incrível maravilhoso eu sou muito fã sou uma grande fã e fico feliz cada vez que a gente dá uma subidinha aí no degrauzinho né vamos subindo subindo sim eu é muito do dos lanches do estadão a hambúrguer no afropunk né amor sim dá uma hora da hora da hora do chat quem tiver pergunta pra fazer pra tácia manda aqui pra gente por favor que a produção vai separar a gente vai fazendo no decorrer da entrevista lembrando que a partir das oito eu faço aquele set maroto especial pro convidado ok bom minha primeira pergunta que eu sempre faço é tácia quando foi que você se apaixonou pela cultura hip hop acho que tem acho não tem dois momentos ali que são cruciais para mim primeiro foi quando eu consegui assistir os dvds black total 100% black tinha pencas dvds ali 2000 2000 e 2001 2002 acho que começou a aparecer pelo menos aqui em jacarei né tô falando de jacarei inclusive e eu não tinha internet mtv não pegava no meu bairro aqui pegava lá na casa da minha tia que só ia que só via quando eu ia lá mas tipo não pegava ruim ainda pegava bem zoado assim a imagem que era sabe quando o sinal pega um pouquinho nem que ela tinha sabe então não pegava eu não assistia essas coisas não tinha acesso e mas o meu irmão já ouvia bastante rap rap nacional rap nacional pencas e quando eu vi acho que é um momento assim icônico e tem várias artistas que eu amo mas quando eu vi a seara o meu olho brilhou assim e aí primeiro eu queria dançar né você lembra qual clipe que foi acho que foi o one two step que eu vi primeiro não foi o que ela lançou primeiro mas foi o que eu vi primeiro porque às vezes os dvds não vinham na ordem né depois eu vi o good não pra gente chega tudo tudo torto tudo torto aí depois que eu fui ver good all all era tipo assim o que eu mais amava era all assim porque eu queria copiar o hair ela usava um rabão que nem eu tô hoje assim umas bermudonas eu pegava a bermuda do meu pai blusa de moletom e botava a jaqueta em cima pra dar o look só que o dela era uma só né eu jogava um em cima do outro enfim virou uma referência pra mim de imagem e também eu queria dançar o segundo momento é quando eu consegui dançar que é meio entrelado com o score de samba minha família assim desde sempre aqui em Jacareí sempre envolvida com samba com o score de samba e tudo mais naquele ano eu decidi que eu ia sair esse ano foi 2003 e aí eu queria sair dançando na comissão de frente porém a comissão de frente só que a galera falou assim não tá fechado e tipo né tem que saber dançar não pode dançar tinha esse detalhe mas eu já tipo eu com quantos anos eu tinha? 12 acho que eu tinha 12 pra 13 não tinha 13 pra 14 já aí eu fui lá e falei ah tô precisando de gente lá na bateria falei tá bom só que assim né leonina que sou assim como você quando eu fui pra bateria eu levei uma renca comigo um monte de gente meus amigos todos foram atrás então a gente gostou de sair sair no chocalho na bateria aqui em Jacareí na escola de samba e no ano seguinte a gente começou a fazer a escolinha na escolinha de bateria eu conheci o Diogo que depois se tornou um grande amigo meu e ele me levou pra dança então por isso que tem a ver quando ele me levou pra dança eu fiquei esse é o segundo momento assim que eu fiquei apaixonada com aquilo com aquela movimentação com as possibilidades e aonde a gente fazia dança era uma casa de cultura aqui em Jacareí chamava Casa da Juventude e aí ali e ali tinha de tudo tinha aula de DJ tinha os b-boy que surgia não sei na onde quando o DJ tava tocando vinha a penca os b-boy como sempre brotava sozinho brota no chão e aí tinha aulas de outras danças não tinha aula de break mas tinha aulas de hip hop street dance street dance depois se tornou danças urbanas e agora sei lá como é que chama é uma treta inclusive por causa disso mas enfim não vou entrar nessa parte e ali quando eu comecei a ter esse envolvimento com que é na verdade compartilhar o espaço conviver ali eu enxerguei que podia ser mais coisas e tem um ícone aqui na cidade que nos eventos tinha muitos eventos nessa época e a galera fazia questão de interligar os cinco elementos assim e o Betinho que é esse ícone aqui do hip hop ele ele sempre trazia essa informação então ele vinha com ele era o o responsável por inserir o quinto elemento na galera o conhecimento então era tem que as revistas de rap de hip hop filmes eram umas fitas ainda que ele ainda tinha acho que era nos anos 90 assim que estava próximo ali e tal então ali veio vi muito conteúdo e ali eu comecei a me formar como politicamente e também entender como é a importância da cultura assim demais e a gente percebe que tem uma influência muito grande do jazz na sua música e de onde que veio veio dos seus pais dos seus familiares como que surgiu o jazz na sua criação musical olha ser bem honesta com você eu não sei bem da onde assim meu pai até ouvia alguma coisa ou outra mas assim a galera da minha casa era mais soul funk né samba muito samba samba se bem que eu acho que samba também tem ali um paralelo ali com jazz em algum aspecto pelo menos das mulheres cantoras sabe assim como Alcione trouxe muito isso né na voz dela e tudo mais e eu ouvi muito Alcione eu sou muito fã da Alcione eu amo ela e eu acho que eu comecei a pesquisar as mulheres do jazz eu não sei um momento específico assim mas foi quando eu identifiquei assim que elas eram diferentes as histórias delas eram diferentes e algumas vezes se encaixavam comigo sabe como enfim acho que a questão de ser uma mulher preta na sociedade em algum momento eu enxergava isso como uma possibilidade de eu existir e resistir só que opa caiu algodãozinho agora foi e eu eu percebi quando eu comecei a cantar que tinha jazz na minha voz porque eu não sabia dizer da onde veio as vezes eu penso aqui entre nós entre nós todo mundo que está assistindo entre nós de casa aquilo entre nós todo mundo que existe vida passada talvez eu tenha sido uma cantora de jazz porque algumas coisas não sei dizer não fiz aula para cantar do jeito que eu canto sabe enfim fica aí se questionando agora vindo um pouco mais para cá você antes você lançou seu EP o primeiro depois veio outra esfera né se eu não estou enganado mas também teve um projeto muito legal que você fez parte que foi o Rimas e Melodias queria que você contasse um pouquinho para a gente como que surgiu o Rimas o Rimas é que a gente chama carinhosamente de Rimas mas é Rimas e Melodias o Rimas o Rimas é um projeto incrível que reúne sete mulheres cantoras rappers e uma DJ que também produz também é uma produtora musical e muito criativa jornalista enfim vem com as coisas é a Maíra a Maíra ela é multitalentosa ela é ela é demais e começou com uma ideia da Tati da Tatiana de reunir umas gatas para fazer um conteúdo para a internet porque na época que estava rolando ciphers mas era sempre muito masculino e sempre tipo sempre a mesma coisa né a mesma coisa e ela teve essa ideia eu já queria fazer isso acho que há um tempo e ela teve essa ideia falou com a Maíra e elas duas começaram a pensar possíveis artistas que seriam que teriam alguma afinidade que tem alguma coisa junto assim musical ou enfim pessoal também e aí foi assim que começou a parada a rolar o que eu me lembro da minha memória era para ser tipo assim uma coisa pontual sabe só que quando a gente se encontrou para fazer os ensaios e para poder fazer a gravação a gente percebeu uma potência ali e a gente viu que era algo que podia ter uma continuidade então o Rimas acabou evoluindo né ele começou ele começou ganhando força a partir do nascimento até o desenvolvimento da coisa quando a gente foi lançar o projeto que a gente lançou na ai meu Deus esqueci o nome agora Casa Brasileis Casa Brasileis obrigada a gente lançou na Casa Brasileis e aí a galera nossa a galera ficou para fora todo mundo queria ver começaram a pedir mais shows a nossa ideia nem era fazer show e aí a gente foi entendendo e a potência né daquilo tudo e aí foi lançando a gente decidiu lançar além do projeto inicial que eram todas aquelas faixas individuais e juntas e também aquele cypher do final decidiu lançar outras coisas foi quando a gente decidiu fazer o disco né o disco do Rimas e saiu em tour né a gente fez vários shows aí pelo Brasil foi bem legal foi incrível tô morrendo de saudade de todas as gatas deixa eu falar o nome delas né que é importante eu tenho que contar a boca é muita gata vai que eu te ajudo me ajuda tem eu né vou começar comigo porque eu sempre esqueço de mim tem eu Drica Barbosa Drica Barbosa Tatiana Carol de Souza Carol de Souza Altiniz DJ Maíra Aludjan Altiniz Stephanie maravilhosa gente é muita gente sete é o sete sete chaves e foi o projeto todo assim é muito gostoso é complexo né porque são muitas ideias muitas pessoas juntas mas eu eu tenho muito orgulho de ter participado e de participar né porque estamos aí né estamos aí em algum momento um remember vai poder rolar em algum momento e queremos né acho tudo também eu fico só cutucando assim a gente vê isso assim as gatas lá eu faço isso da hora da hora vamos falar um pouco do Próspero vamos ó disco de 2019 hits né hits estamos falando de hits disco recheado de hits e com ele você fez uma turnê na Europa não foi? na verdade eu lancei ele aqui no Brasil em junho e aí eu fui fazer a tour em julho eu não a gente não colocou o nome da tour de Próspera pra fora porque era a minha entrada lá então teoricamente não era a tour Próspera mas a gente cantou várias músicas novas já nessa tour sim é porque uma coisa acabou acabou rolando muito próximo da outra mas enfim foi incrível o pessoal acabou associando né sim sim o nome da tour na verdade é Tássia Reis Europa e a tour pose de garota sabe mas a gente cantou várias músicas assim do disco e foi ótimo foi incrível foi a minha primeira tour internacional assim oficial com a minha banda eu já tinha tocado em alguns aqui na América do Sul mas não com a minha banda e tal fiz os feats e tudo mais mas e foi lindo a gente tocou no Roskilde começamos pelo Roskilde Roskilde é demais nossa demais assim e do Brasil você sentiu muita diferença do público brasileiro pro público da Europa então é que são públicos diferentes assim de cada país que eu fui a galera que tava no Roskilde que devia ter gente de outros países também mas tava ali na Dinamarca Roskilde é do ladinho de Copenhagen é bem perto então essa galera que tava ali bem próxima era uma galera super jovem e uma galera que tava muito aberta muito aberta tanto que tipo quando a gente tava passando não passando som tava fechado que a gente fez dentro do festival mas a gente fez num espaço que era meio fechado no festival assim que era meio grande era um palco pequeno mas era um palco pequeno que tinha espação um palco estrutura foda enfim eu nunca ouvi todas as coisas do meu beat que nem eu ouvi daqui a dia falei gente tem isso que incrível essa batida fiquei chocada é minha essa é minha gente é minha base alguém mexeu nela não tava assim perfeito som maravilhoso e aí quando a gente foi tocar encheu de gente lotou o espaço assim e tipo quando eu entrei a galera já tava quente já não era aquela coisa de ficar meio esperando você sabe galera tava é que também eu acho que o Roskilde faz um trabalho incrível porque pra receber esses novos artistas assim antes da gente ir pra lá e com os outros novos artistas né eles fizeram uma seleção de artistas novos e de vídeo fizeram um vídeo assim com vários artistas que era novidade e colocaram como estrelas da manhã stars of tomorrow e aí inclusive na lista tava eu e tava a Rosalia tipo ok tinha várias outras pessoas também mas eles fizeram um trabalho pras pessoas receberem esses artistas sabe playlists mil e tudo mais eu acho que funcionam super porque um dia após dois dias após o festival após o dia que a gente tocou a gente tocou num sábado se eu não me engano na segunda-feira Copenhagen era a segunda cidade que mais ouvia deu no Spotify ó que louco tipo a gente teve um pico de gente procurando então isso foi bem legal né muito foda mas assim o público de Londres que também assim em Londres a gente tocou num festival que chama Walton's Doll Garden Party é o inglês mais britânico é o inglês mais britânico dela mesmo eu amo inclusive eu tô assistindo muita série que é britânica eu tô pegando sem querer o sotaque tomara que eles não fiquem bravos comigo mas enfim lá era assim de tarde era num parque então a galera tava mais deitada na grama sabe não tava super de pé dançando e aí e também a gente tocou assim tipo três da tarde mais ou menos então o festival começou de manhã tipo onze então foi assim acendendo se bem que no meio do nosso show a galera começou a levantar e dar uma dançada mas era uma outra vibe sabe enquanto na França eu senti a gente fez três shows na França no dentro do festival Les Scales e sendo que dois duas noites do festival e um era tipo um pocketzinho numa abertura assim a galera também tava recepcionou bem mas é uma galera que eu percebi que é um pouco mais crítica sabe mas que presta atenção se a galera tá ali mais presta atenção do que tipo o vibe mesmo né então tá ali pra ver o que você tem pra fazer primeiro ver o que você tenta te sacar e depois se solta assim no meio depois se solta é no segundo a gente teve dois shows o que foi legal porque aí teve uma galera que assistiu o primeiro e aí foi assistir o segundo também então essa galera já sabia o que ia vir já tava mais solta mas quando a gente terminava era muita palma muito barulho assim então tipo às vezes eu ficava pensando será que eles estão gostando e aí eles estavam e aí eu falava eu não falo francês ainda agora tô até com mais palavras com mais repertório mas eu aprendi uma meia dúzia de coisa lá e perguntava pra eles você é bom você é bom perguntando se tava bom e aí eles respondiam eles amavam que eles gostam de se comunicar e não gostam muito que a gente fale inglês mas aí eu dei um golpe e fiquei falando meio inglês meio francês foi legal você é bom você é bom da hora e no Próspera tem a Try onde você é uma música que você canta em português e em inglês e você tem algum projeto aí só na língua do Tio Sam que tá pra sair você sente vontade de focar num projeto cantando em inglês? então pouco eu tenho assim ainda não tenho nada desenhado na verdade mas tô sentindo um pouco a necessidade na verdade porque tem tenho tido abertura internacional então é interessante ter essa troca né também e tudo mais mas ao mesmo tempo acho que minha língua mãe é português então talvez continue fazendo essas brincadeiras cantando uma parte em inglês uma parte em francês eu quero cantar em francês no futuro próximo é bonito hein é chique não sei se eu vou vamos ver mas eu acho que tudo é possível eu não vou descartar nada não sabe acho que tem temos um temos espaço e caminho pra isso assim sim acho digno já que você falou da tribe eu achei que você ia falar outra coisa até a tribe você gosta desse som? eu gosto da tribe eu gosto eu gosto ser bom ser bom ser bom é muito bom né a gente vai lançar um clipe da tribe hum eu não sabia eu não sabia então achei que eu não sabia juro juro não sabia em muito breve vai sair um clipe da tribe e é um clipe nossa tá a coisinha mais linda eu tô apaixonada eu gosto tanto do meu trabalho de aqui eu sou apaixonada antes da gente antes do povo a gente tem que gostar e tem que amar mesmo porque senão não adianta de nada né perde sentido acho ótimo você amar o seu trabalho e gostar e divulgar o tanto que você ama porque senão porque isso reflete em quem te escuta né total e fez você ser essa potência toda que você é hoje porque você ama o que você faz e é visível né ai que bom não tem como não quero que tenha dúvidas disso então ninguém duvida pode ter certeza ninguém duvida disso não eu preciso dar uma colinha na minha pauta porque pode olhar a gente vai falar já é sete e meia já ah eu falo pencas muito rápido não imagina eu gosto de ouvir também eu gosto muito de ouvir e o Própera teve alguns produtores que a gente sabe queria que você citasse eles e queria também que você dissesse como foi o processo de produção se você se envolveu bastante na produção dos beats também vamos lá eu tenho que ir por música senão eu vou esquecendo mas assim metade quase metade do disco quem produziu foi o Joe Produce que é um artista incrível que eu amo gente boníssima é uma pessoa incrível engraçado pra caramba muito engraçado como a gente viu o Joe o Joe é demais um artista multi-instrumentista ele toca tudo ele toca bem com as coisas e também faz parte da minha banda ele toca comigo também e ele ele produziu deixa eu pensar ele produziu É Mais Você produziu Se é Jazz produziu Pode Me Perdoar produziu Try produziu Me Diga será que esqueci mais alguma? é que tem 16 faixas no disco agora eu tô longe mas peraí tá aqui vamos lá tá aqui ó aqui no disco no Nuvino tem 13 né ah no Nuvino tem menos sim é outra e é outra coisa Inspira Próspera Amora Imensa Luz Dólar Euro Eu Mais Você Ansiede Jazz quem fez? Ansiede Jazz foi o Joe Ava Ava era Ava que faltava pronto pronto Obrigada Obrigada tá aqui ó se quiser tá cá tá aqui só pedir a gente olha aqui rapidinho eu vou falar de todos os produtores primeiro depois eu volto falando do processo um pouquinho tá? sim, sim, sim por favor aí teve Amora que é do do Nelson Di nosso queridíssimo Nelson Di gente boníssima também outro incrível maravilhoso é mais brasileiro italiano, né? já é brasileiro não tem como ele ainda tem o sotaque mas assim, não dá é Brasil só se ele falar que é italiano eu quando eu conheci eu nem sabia pra mim ele era brasileiro você não sabia? eu não sabia só depois de um tempo que eu descobri que o Nelson Di não era brasileiro eu falei como assim? e quando eu conheci ele a gente sentou tinha uma galera a galera da dança a gente sentou num bar na Augusta e aí alguém me apresentou ah, ele acabou de chegar e tal aí eu fiquei sabendo por isso que eu também sou e também porque ele fala engraçadinho, né? tipo, tem um sotaque aí eu esqueci mas não é é diferente aí ele produziu Amora olha só ele produziu uma outra faixa que não entrou no disco mas que eu tô segurando ela mas em breve quem sabe vamos ver e vamos ver quem mais ah, Dólar Euro Imensa Luz é do DJ Ty lá do Rio de Janeiro maravilhoso arregaçou né, Dólar Euro é o grande hit aí Dólar Euro é hit na discopédia nossa que dá bem que eu fiz o o vinil ainda bem nossa era o meu sonho a gente agradece viu meu sonho tocar na discopédia que não fosse o meu rap jazz só tocava o meu rap jazz só tinha por causa daquela coletânea lá aí saiu aí já fez os dois já ajudou bastante ajudou, né? você tem o outro o preto e branco? o outro não tenho não tenho por vacilo mas eu sei já sei onde tem já tá reservado ah é? não, qualquer coisa a gente conversa não, a gente manda um zap então aí já faz uma dedicatória só desse arrasou voltando aos produtores é... deixa eu pensar quem mais? ah tá Próspera Preta Demais e Miriam que é o nome da minha mãe é... foi o Eduardo Brechó que produziu certo eu sabia só da Miriam só só da Miriam que eu sabia que era dele Próspera e Preta Demais também legal e... será que eu esqueci alguma faixa? acho que eu falei todas agora ah, o... e os interlúdios que tem foi em conjunto com... assim, eu já tinha ideia eu fiquei falando pros meninos lá porque dirigiram basicamente e eles executaram com exceção do primeiro que eu fiz sozinha sozinha não, né? eu tava lá com o Luiz que tava me gravando me ajudou bastante mas... inspira só tem voz, né? e depois no fundo só entra um sintezinho mas tipo é basicamente voz então eu pensei muito sobre esse disco eu me envolvi muito acho que é o processo que eu mais me envolvi a maioria das faixas foram dos zeros assim com exceção de Imensa Luz que o Thay já tinha me mandado um pedaço da faixa e eu escrevi em cima e até dólar euro na verdade tipo eu pedi eu meio que encomendei assim pro Thay um som que eu queria que eu e a Mona queria, né? Mona Brutal que é a participação então eu me envolvi muito assim fiz primeira vez que eu fiz assim uma seleção de referências assim gigantesca playlist gigante de coisas que eu achava que tinha a ver e assim às vezes tinha uma música que tava lá e só tinha um pé da música que eu queria eu quero esse pé desse aqui eu quero esse pé aqui tipo mas enfim mas foi muito gostoso foi muito legal esse processo de produção do disco de gravação também o Joe que fez a maior parte das músicas ele me escuta bastante ah eu mais você ele já tinha feito o beat também a gente só botou umas coisas a mais ele tinha e foi engraçado que esse beat ele tinha feito quando a gente tava tocando a gente foi tocar em Recife e ficou uma semana lá que a gente ia tocar nos dois fins de semana vamos bebendar e ficar uma semana aqui a gente ficou em Olinda especificamente na verdade e aí ele montou lá e ficou produzindo várias coisas e aí beleza voltamos ele fez várias coisas legais voltamos numa dessas a gente tava passando um som ele soltou e eu já comecei já falei gente que beat maravilhoso ele falou ah fez aí Olinda tá aqui tá aqui pra mim fez Olinda é meu é meu então você veio comigo tava tava sobre minha responsabilidade é meu esse beat aí pode ser não deu outra assim mas muito e a galera também me escuta ah a Mora que é do Nelson D foi também tipo eu cheguei pra ele assim com uma referência que eu queria uma coisa soul mas modernete com influência de samba falei isso pra ele aí ele fez eu já tinha escrito a letra ele fez e já tinha a melodia ficou meio Marvin Gay assim sabe ficou bonito mas eu falei não não é isso falei pra ele não é isso aí ele falou me dá mais outra referência aí eu fui e mandei Djavan pra ele falei olha aqui aí ele me devolveu é foi assim certeiro quando ele me devolveu era aquilo não mudei nada só acrescentei umas coisinhas ali de percussão e tal mas veio já perfeito e a Shonda quem fez? ah Shonda esqueci de Shonda nossa Will Smith vai me matar é do Will Smith é porque é que Shonda saiu como single né aí tinha às vezes eu confundo saiu antes e é do Will Smith eu nossa Shonda marcou assim na verdade o momento de divisão que eu queria lançar coisas né eu lancei no final de 2018 o Shonda mas é que no disco a gente fez uma versão nova fez um remix que entrou Freud e a Preta Ari e aí mas eu não mexi no beat né o beat é o mesmo a gente só aumentou e nossa apaixonada também Shonda e as gatas nervosas né as invocadas que a gente põe tudo pra fora porque nossa é muito difícil viu essa vida nossa imagina imagina pô que massa muito bom estar aqui com você viu tá assim tô adorando galera do chat cadê as perguntas me manda depois vocês vão ficar ah olha lá não olha não olha não olha pro povo não faz as perguntas e etc deixa eu ver se eu consigo entrar tá pra ver enquanto você vai tentar ir eu tenho uma pergunta pra você pode falar é você lembra qual foi o primeiro disco que você comprou na sua vida nossa não que eu comprei se eu compro meu esse aqui não eu vou comprar tipo de vinil você diz ou não não disco cd cd pode ser cd e o vinil pronto tá cd eu já não peguei uma parte de não comprei cd não assim não fez certo não assim não comprei assim pensando vou comprar os que eu comprei geralmente de estar no show de alguém e aí acabar comprando mas tipo porque porque que eu não comprei ah porque quando eu era que baixas coisas é eu não tinha eu não tinha eu não tinha nem computador né então tipo meus amigos eu tinha que ouvir ainda bem que as minhas amizades tinham bom gosto porque senão eu ia estar na lama porque eu não tinha computador eu não podia escolher meu Deus só os dvds né que aí deu pra escolher um pouco mais mas aí eu tinha um mp3 inclusive eu achei um mp4 que era tipo assim aquele o primeirão não não é o primeirão é um fake da apple que eu paguei cinquentão eu paguei cinquentão nele ah gente eu era uma garota pobre fazer o que é isso aí dá uma envergonha e aí ele é verde limão tá todo zoado com certeza não funciona mais mas eu guardei eu tive um laranja 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 que era bonitinho assim compridinho né e mas vinil acho que eu lembro porque vinil foi da minha memória foi quando eu e Dedé DJ Dedé 3D não sei se ele tá assistindo tá aí ele tá aqui o DJ Dedé tá aqui salve o DJ João também João 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 também tá aqui monstro amo beijo pra vocês meus amados vinil Dedé vai lembrar quando a gente foi entrar Porto Alegre primeira vez acho que 2014 a gente foi uns três dias antes do show nossa história aí ganhou a tatuagem perdeu o voo ficou mais uma noite lá meu Porto Alegre acho que toda primeira vez de Porto Alegre acontece uma história com alguém feliz ou triste depois eu vou contar a minha rapidinha foi ótimo mas saiu caro a tatuagem que eu ganhei eu acabei pagando porque saiu caro a passagem depois a minha e a do Dedé mas enfim esqueci o nome do mano que recepcionou a gente mas ele levou a gente pra comprar vinil que o Dedé queria e ali foi a primeira vez que eu lembro de eu comprar vinil porque até então eu até tinha vinil que o meu pai tinha um tocadisco aqui mas eu vi os que o meu pai tinha que também eram incríveis pra mim de bom gosto graças a Deus e aí mas foi uma sequência amém né ai amém uma sequência de Djavan foi uma sequência de Djavan acho que foi lilás alumbramento eu comprei uns 5 Vinícius o alumbramento é bem difícil hein ah é o alumbramento tá difícil de achar o seu veio com o pôster que vem não sei que vem o encarte e ele vira um pôster acho que não acho que o meu era um simples tá mas eu vou dar uma eu vou checar porque faz muito tempo depois se você não tiver eu te arrumo um desse aí que ele é bom ter é legal ter nossa eu tive um eu quase tive um ataque porque eu fui procurar o vinil do Luiz que esse meu pai já tinha e não achei nas minhas coisas que é desesperada quando eu cheguei aqui tava aqui já querei foi bom menos mal que bom né eu sou apaixonada é um dos meus preferidos assim é que é icônico eu sou suspeito pra falar você sabe Djavan eu levo a sério eu levo bem a sério nossa esse boy inclusive aquela playlist soa tem duas né mas a primeira eu vi muito 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 muita gente fala dessa vai fazer em 10 anos já nossa sério fez 10 anos em agosto que eu lancei ela caraca pois é ela era jovem inclusive eu acho que tem tem uma outra coisa que é legal te contar que tem uma playlist sua tem pencas playlist sua né na verdade mas tem uma que tinha tem uma que tinha que tinha uma música da Tami menina nossa tem menina que depois eu preciso te falar essa é a versão brasileira eu acho eu acho que sim e eu lembro também quem me falava muito da Tami também se eu não me engano era o Grow e aí na época só dava pra ouvir no rádio UOL não tinha outro lugar ou se você baixasse né mas online só na rádio UOL eu ouvi muito e aí Damata né Daniel Damata minha amiga muito minha amiga a gente já morou juntas um tempo né as pessoas não sabiam porque a gente não esplanou mas a gente morou juntas um tempo e a gente lembrou eu falei nossa eu gosto muito de Tami você conhece Tami ela nossa eu conheço Tami a gente ficou ouvindo e aí eu adicionei ela no Facebook ela começou a me seguir e hoje nós somos grandes amigas ela morava no Uruguai eu fui lá cantar no Uruguai com ela menina eu ia te falar isso agora eu eu postei esses dias a música dela ela começou a me seguir amo e agora a gente tá conversando ela mandou mano ela mandou o disco novo dela pra me ouvir hoje inclusive olha fiquei com ciúmes inclusive eu quero subir desculpa desculpa a gente tá conversando de fazer um negócio junto eu vou te ligar ai que mal a gente chama pra fazer um feat vamos ver isso aí vamos ver isso aí nossa que muito eu amo a Tami e é uma figura ela é muito engraçada e canta ela tem um domínio da voz dela nossa ela é demais e aí eu lembro e ela é conterrânea do Fabrício né exatamente galera ali muito massa em Vitória que não sei ali é babado ali é babado ali é babado gente que legal isso que legal não é legal não é bacana é muito legal é muito legal deixa eu te falar agora a gente falou do primeiro disco você lembra qual foi o último que você comprou? o último que eu comprei? o último disco que você comprou tô pensando gente qual foi o último disco que eu comprei? faz tempo que eu compro disco né tempo acho nossa não sei é que eu ganhei eu tenho ganhado bastante disco qual foi o último que você ganhou? o último que eu ganhei e caramba e caramba lembrei o último que eu ganhei foi o do Edgar nossa eu preciso pegar isso aí ultrassom o Edgar é muito legal foi o do Edgar se eu não me engano eu posso estar enganada também mas enfim lembrei mas talvez o último que eu tenha comprado tenha sido uma só pra né tenha sido da Solange mas o primeiro o primeiro não né o penúltimo sim a seat at the table lá será que eu tenho ele aqui deixa eu ver meu eu toquei esse disco esses dias meu e é lindo vem um monte de cardzinho assim vem as fotinhos dela pequena vem esse o seu o seu é rosa não eu não consegui com rosa só que você inveja pra mim o seu é rosa o meu não é rosa mas tudo bem mas eu dei mas vou te falar eu dei uma sorte só porque foi naquela viagem que a gente se encontrou no no afropunk numa urban outfitter da vida foi na urban eu devia ter comprado na urban só que eu descobri que tinha aí eu fui louco fui em várias né até achar aí eu tem uma que tinha um e era isso o meu foi na rogue trade aí eu comprei essa loja é demais e eu comprei arrepentíssimo ter comprado pra mim a Lineker me pediu o disco do Tchau Dish Gambino o box você não comprou o box menina eu comprei pra ela eu comprei pra mim aí vem o vídeo vem a experiência te assistindo tem tem gente por que eu não comprei dois eu vou te falar menina deixa eu te falar eu comprei o meu em Portugal e fiquei com ele dois dias e foi roubado roubaram roubaram no hotel gente ó pra você ver o nível tá ligado aí eu falei não não vou ficar sem esse disco não aí no meio da viagem achei um outro comprei comprei outro e guardou no no cofre do hotel não não saiu não saiu do colo não saia do colo não saia vixi tá louco gente nossa tô chocada é quase que eu não dei o disco pra Lineker não sei se ela acho que ela vou te falar eu já quase eu já fiz isso uma vez já fiz isso mas eu falei que não achei mentira falei ai não achei ai nossa escurpa 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 aí devolvi o dinheiro da pessoa mentira e eu nunca descobriu a pessoa não não mas depois uma outra viagem eu achei e falei ó achei agora mas eu fiquei ah não eu não tive coragem de fazer isso porque ela é muito querida toda vez que ela viaja ela traz uma coisinha pra mim também é que assim foi eu não faria de novo não porque depois eu me sinto culpado sabe que a gente é muito a gente leonina é muito bom tem um coração generoso a gente fica pensando é que assim meu eu vou pegar vou pegar isso pra mim agora porque eu vou tocar aí quando eu viaja de novo eu pego pra ele que a pessoa a pessoa que eu ia dar ela ia ficar lá guardada ela ia ficar paradinha a desculpa né aí eu falei não depois eu pego não 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 depois eu pego ó chegando ao final da nossa entrevista infelizmente ah essa era que a galera deixou de falar ah em 2020 esse ano do pra não falar outra coisa é a gente em casa fica com o tempo muito ó o que eu vou falar fica sem fazer nada a gente não fica sem fazer nada nunca sem fazer nada mas muita gente ficou produtiva no meio da pandemia você foi uma dessas pessoas saiu muita coisa você produziu bastante coisa você tipo ah vou descansar nos meses eu fiquei em choque então eu não tava nem preocupada em produzir nada em abril eu cheguei a fazer quando eu fiz a minha primeira live que foi do festival queremos e mas inclusive um dia antes disso eu tinha passado muito mal eu fiquei doente durante a pandemia mas não foi de covid foi de outra coisa enfim e então e aí eu fiquei muito preocupada ali com a minha saúde com a minha imunidade tava baixa enfim então eu fiquei assim abril maio mas tentando cuidar da minha saúde física e mental não saí de casa pra absolutamente nada nem pra mercado eu fazia tudo online porque eu também tava sozinha tava sozinha em São Paulo porque eu morava sozinha lá e aí o que foi bem pesado assim passar esse momento meio meio doente sozinha assim mas sobrevivi e de maio pra frente eu comecei a focar em coisas pra eu fazer assim então comecei a pensar comecei a ativar minha marca de novo e aí em junho eu voltei com ela comecei a me organizar pra eu decidi que eu queria mudar pra Jacareí nesse momento de novo então voltei pra Jacareí então eu comecei a me organizar pra isso porque eu me mudei só no mês passado então comecei a e aí eu botei uns focos ali porque eu acho que é isso que eu tava precisando assim de coisas pra eu focar e aí eu consegui me organizar melhor e aí e comecei a fazer terapia também o que também me ajudou muito porque eu tenho uma dificuldade gigante de descansar eu até falo às vezes disso no Twitter parece que eu falo assim com orgulho mas eu não tenho orgulho porque tipo isso é um reflexo da sociedade né que a sociedade coloca nas pessoas pretas assim acho que principalmente nas mulheres também assim tem essa pressão de você não tem o direito de descansar sabe então eu fiquei muito pilhada com isso e mas tô trabalhando melhorei bastante já porque também mudou teve uma mudança de rotina muito grande né que assim a gente descansava no começo da semana mais ou menos ainda que eu falava que a minha terapê perguntou tá mas segunda-feira então era o dia que você não fazia nada eu não fazia nada mas eu ia no banco mas eu ia não sei o que não não fazia nada não tem dia que eu não fazia tipo difícil assim a não ser que tivesse um aniversário alguma coisa assim mas estipulei né mudou isso eu tenho tido finais de semanas livres assim o que eu não tinha antes é muito doido isso né é muito doido você também deve estar passando no começo foi ridículo assim pra entender né meu porque a gente que trabalha com a arte que nem você falou a gente a gente divide na real os dias de semana a gente prepara o nosso final de semana é tipo a gente se prepara pro trabalho então tipo a gente não descansa de fato né é muito ruim é muito ruim porque a gente não tem qualidade de vida daí mas foi necessário parar pra entender isso assim isso foi importante sabe eu sei que não é o ideal né que tipo o covid né não tá sendo uma coisa bacana mas foi importante parar nesse momento e entender isso pra gente conseguir organizar umas coisas agora pra gente também não sofrer no futuro por conta disso né exatamente então fiquei muito pensando nisso de julho pra frente que eu comecei a engatar em fit aí lancei uma sequência de feats agora né saiu o olho de tolo remix com a banda Grooverdose no mesmo dia saiu Girl of Bahia Girl from Bahia errei o nome que é do Gevon que é um boy que é meio Londrina meio brasileiro sangue bom saiu então vibes né talentosíssimo ele é coluna discopédia várias vezes sério eu nunca encontrei ele pessoalmente mas rolou de fazer coluna discopédia que foda da hora e o tempo dele tô achando maravilhoso assim teve aí saiu só um saiu remix de Dalar Euro nossa você viu muito bom a gente tá até dançando só de feitar da Ivy né da Ivy Hyde maravilhosa a Ivy estourou muito no remix de Dalar Euro saiu também agora semana passada o feat com a Hazel Rose que é uma MC lá de São Francisco Califórnia chama Passion Fruit é uma música super sensual escuta assim meio pop rap sensualing e tem mais coisas pra sair tem mais feat pra sair tô escrevendo agora que deu uma engatada assim de trampo quer dizer musicalmente falando de escrever dei uma destravada tô fazendo bastante coisa tem mais coisa aí pra entregar tem o clipe da Try tem um outro som que eu fiz que eu não vou contar agora mas que vai sair em breve tem mais tem picas coisas tá assim eu falei na internet eu falo no Twitter que ia ter chuva 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 de Tassilha vai ter chuva prepara o guarda-chuva que vai ter chuva chuva de Tassilha agora damos aqui sem guarda-chuva sem guarda-chuva pode vir tem que receber essa chuva aí é verdade verdade puto Tassilha obrigado meu ai eu amei falei pra você que era rápido nossa muito rápido eu falei eu falei assim foi ótimo e deu tudo certo ai que bom ai que bom gente vocês não estão ligados assim internet live é isso aí gente depende de outras coisas né hoje graças a Deus o meu né a internet abençoou e não caímos né Lucas Lucas é o é o que cuidar da transmissão e o Morgado também então a gente tem sempre essas dificuldadezinhas mas hoje deu tudo certo Tassilha muito obrigado espero que você tenha curtido não vai embora quer dizer vai pro chat agora porque a gente agora pessoal vou fazer um setzinho especial pra Tassilha com algumas músicas de seus trabalhos e alguns acho que não separei fit não porque senão não dá tempo então eu foquei nos seus discos tá uma hora é pouco uma hora é pouco tem muita coisa boa tranquilo que bom muito obrigada por me receber eu fiquei muito feliz que isso ah que bom amei o papo que bom espero poder te encontrar em breve assim que tudo isso passar não vamos pelo amor nossa senhora nossa pelo amor vamos vamos sim pode deixar certo galera preciso de dois minutinhos só pra ligar os equipos e a gente volta com muito som da Tassilha certo esse foi o 15 de discos edição número 16 já volto tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma